Nossa terceira dica é dividir bem os passeios. Primeiro, tenta focar nos passeios que ficam dentro da cidade de Santiago. E na localização que a gente recomendou, você já vai estar perto de tudo. E os pontos suísticos que a gente acha imperdíveis são esses. O Palácio da Moneda, o Plaza de Armas, o Costaneira, que tem o Observatório em cima, que tem o Shopping embaixo. Os Miradouros são muito bacanas. Tem o Miradouro San Cristóvão, que a gente acha que é o mais bonito, que é o Cerro San Cristóvão. E também tem o Cerro Santa Lucia, que ele é um pouquinho menor, mas também é bacana de conhecer. Tem dois museus, que aí você vê qual que é o mais bacana, qual é o seu gosto e se você gosta de museu. E pra noite, pra você jantar, um lugarzinho um pouco mais agitado é o Pátio Bela Vista. É muito bacana, fica no bairro de Bela Vista também. É um lugar cheio de restaurantes, barzinhos. Esses são, na nossa opinião, os principais passeios bacanas aí pra você fazer em Santiago. Agora a nossa quarta dica é sobre os passeios que ficam fora de Santiago, que na nossa opinião são os mais legais da viagem, são os mais incríveis mesmo. Você já tem que se programar, então a dica é, já se programa pra ficar alguns dias fora de Santiago, pra você acabar não perdendo o tempo que você usaria pra conhecer lá na cidade, pro seu roteiro não ficar muito apertado. Então já separa uns dias a mais do que você precisa pra conhecer Santiago, porque tem muito passeio bacana. Na nossa ordem aí de prioridades, o passeio mais legal que você não pode deixar de visitar é o Carrondel Maipo, ele fica a uma hora e pouco lá de Santiago. É um cenário incrível, onde tem uma represa que eles fizeram artificial pra abastecer toda a cidade aí de Santiago com água. E é um cenário lindo porque tem as montanhas no fundo, tem aquele céu azul, as montanhas com neve. E essa represa aí, esse lago artificial com uma cor azul exerdeada, que é lindo, é um passeio muito bacana. Tem também o Vale Nevado e Farelhões, que são as montanhas aí de esqui, que tem as estações de esqui, que também fica pertinho a uma hora e pouco de Santiago. Então vale muito a pena conhecer, mesmo se for na temporada que não tem neve, o cenário é muito lindo, é muito bacana. E o terceiro passeio que as pessoas fazem muito, que a gente gostou bastante, que é conhecer Vinha del Mar e Valparaíso. São duas cidades litorâneas, pertinho de Santiago, dá uma hora e meia mais ou menos. E é muito legal a cultura do lugar, a história, tem alguns pontos turísticos. Então é muito legal de conhecer. Geralmente a gente recomenda que faça o passeio que é um dia mesmo, assim como os outros dois passeios que a gente citou, o Carrão del Mar e o Vale Nevado. Tem muito passeio bate e volta. Então você sai de Santiago de manhãzinha, retorna à tarde para o hotel, então você acaba conhecendo em um dia cada um desses pontos turísticos. Então reserva um dia também. Se você gosta muito de praia, Vinha del Mar a gente achou muito bacana a cidade, vale a pena você dormir uns dois dias lá, porque é um lugar muito agradável. Mas não são aquelas praias azuis, lindas para usar. Pelo contrário, a gente quando foi nem conseguiu ir na praia por causa do tempo. A praia é meio diferente, é meio escura, tem muita pedra. Mas o cenário lá é lindo, é uma cidade litorânea super charmosa. Vale a pena, a gente gostou de ter ficado uns dois, três dias lá, valeu bem a pena. E um lugar extra aí, o quarto lugar também que é muito procurado, é a Vinícola Conte Toro. Na verdade tem várias vinícolas em volta de Santiago que são muito bacanas. Tenta conhecer pelo menos uma. E a mais famosa é a de Conte Toro, que é uma das maiores do mundo. É lindo, você vai ver aquelas plantações gigantescas lá de uva, ou com o processo que eles fazem, eles mostram tudo e tem uma degustação inclusa. Então você degusta vários tipos de vinho, leva uma taça de presente pra casa, que eles dão de recordação. Tem o pacote que é um pouquinho melhor, que você pode contratar lá uma tábua de queijos, uns petiscos, uns frios pra você comer enquanto você faz a degustação. Então é um passeio muito gostoso e é muito perto também, fica aproximadamente uma hora aí de Santiago. Aí a nossa quinta dica é relacionada a todos esses passeios, são muitos passeios. O Chile é uma viagem que você tem que fazer todos esses passeios, porque é o que faz a viagem ficar bacana. E a nossa recomendação é, compre tudo antes pela internet aqui do Brasil, que você vai pagar mais barato, você já vai preparado, você procura alguma agência, empresa que seja brasileira lá, que fale português, te atenda bem, é muito mais tranquilo. A gente achou muito mais fácil. E pra esses passeios afastados, tem gente que gosta de alugar o carro pra ir fazer, é uma opção, mas tem que tomar um pouco de cuidado. A gente achou as viagens bem complicadas. Carrondel Maipo, Vale Nevado, São Penhascos, Montanhas, tipo de filme mesmo, que a estrada é bem estreita. Pode ter neve, dependendo da época do ano. Fica aquela camada de gelo na pista, então você precisa de equipamentos especiais pro seu carro. Se você gosta de carro, dá uma pesquisada, mas você pode se aventurar sim e fazer esses passeios. Mas na nossa opinião, a melhor jeito, a melhor forma foi realmente fazer com uma agência. É muito mais fácil. Esses passeios são mais afastados, eles já conhecem, eles já tem todos os equipamentos, transporte, eles já sabem os pontos legais pra parar. Então a gente acabou fechando tudo com eles. Eles te pegam no hotel em seis e meia, sete da manhã, e depois retorna à tarde. Então eles fazem tudo, você não se preocupa com nada. É muito bacana. A gente vai até deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com todos os outros links, tá? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar uma listinha com todos os links que a gente usou pra planejar nossa viagem. E esse link que a gente vai deixar é de uma agência de brasileiros que é super conceituada lá. Eles são muito bons, a gente acabou até ficando amigo deles e fechando uma parceria. Por esse link você consegue 10% de desconto aí nos seus passeios. Então eles vendem todos os passeios, você consegue fechar tudo com eles, preenche o formulário, eles vão entrar em contato por WhatsApp e já te dão toda a assistência. Eles te ajudam antes da viagem a planejar tudo o que você quer e lá eles te dão toda a assistência também. Isso é muito bacana você ter alguém lá que possa te ajudar aí com algum imprevisto, com alguma mudança de plano, com os passeios, saber que roupa usar, que horas que vai, o que que leva. Então é muito bom. Mas esses passeios a gente recomenda que você faça a mesma, porque vale muito a pena. E com eles você acaba comprando os ingressos de tudo, porque tem todos esses passeios. E tem um passeio bacana também, que é o City Tour, mais a vinícola com o Titouro. Então já tá incluso aí todos os pontos turísticos de Santiago. Eles fazem um City Tour mostrando tudo, explicando tudo rapidinho. E a tarde você vai pra vinícola. Então fazendo esse passeio junto com o Carrão Dal Maipo, junto com o passeio de Varenevado e Farelhões, e depois junto com o Vinha Dal Mare e Valparaíso, você acaba conseguindo aí realizar todos os principais passeios, ingressos e excursões da sua viagem. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links pra você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino pra você assistir. E o nosso outro canal pra você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.